Uma empresa viver no Brasil já não é fácil. Imagina ser uma empresa internacional há 10 anos. É sobre isso que nós queremos conversar com a Natasha, que é da Wish. É bom ter você aqui. Obrigada por me ter aqui. Bom, nós estamos falando aí de uma empresa internacional, não é isso? E nós vamos chegar lá. Mas, primeiramente, eu queria saber como é que age uma empresa de soluções de conteúdo. Como é que ela trabalha diariamente com o assunto chamado conteúdo? Nós percebemos há muitos anos atrás, nós estamos com 29 anos de agência agora, que os nossos clientes tinham problemas de comunicação e davam soluções que nem sempre eram soluções para os problemas deles. Eles imaginavam soluções que nem sempre cabiam nos problemas deles e esses problemas acabavam voltando para a gente algumas vezes sem solução. E daí nós decidimos sugerir outras coisas, outras formas. E trabalhar os eventos, os incentivos e todos os produtos que nós temos hoje realmente como soluções, como ferramentas. E isso pode ser tanto numa viagem de incentivo, se eles estão com um problema com a equipe deles de venda e nós precisamos dar um booster na equipe de vendas. Nós trabalhamos qual que é o melhor incentivo para eles, se é um incentivo no Brasil, se é fora do Brasil. Você tocou aí no turismo, turismo de negócios ou incentivo, como se queira. Mas você está muito preocupada hoje com esse turismo de conhecimento e não só o familiar, digamos assim. Sim, o turismo tradicional já é muito bem operacionalizado pelas empresas brasileiras. O turismo de negócios é mais complicado porque ele não tem o tempo do lazer, ele não pode oferecer as ferramentas do lazer e nós temos que oferecer o conteúdo. As pessoas precisam voltar de lá com um conhecimento. Natasha, logo na abertura eu comentei sobre o fato de vocês serem internacionais. Estão há 10 anos fora do Brasil, em Paris, Miami e São Francisco. São bases, são escritórios, o que você tem como operação? São escritórios próprios. Nós percebemos que nós tínhamos muito conhecimento de logística, nós tínhamos muito conhecimento de eventos. Empresas de eventos dificilmente fazem logística, empresas de logística dificilmente acertam quando eles fazem eventos. E nós tínhamos no nosso DNA os dois. E nós percebemos esse gap de mercado e nós resolvemos nos aprofundar nisso. E nós abrimos, era uma coisa natural ir para a Europa por uma questão de, era mais facilidade, os brasileiros não precisarem do visto americano. Então nós resolvemos, optamos para a Europa, fomos para Paris porque é um hub. Toda a operação de hoje, Europa, Ásia e África saem do escritório de Paris. Depois, era natural, e voltamos para os Estados Unidos, os clientes estavam pedindo, nós abrimos o escritório de Nova York, percebemos que a demanda maior de brasileiros era no escritório de Miami, era em Miami, nós mudamos para Miami. Nós fizemos o triângulo e o triângulo estava funcionando muito bem em operações. Daí nós percebemos que o lado de lá dos Estados Unidos estava com combustão de um monte de coisas legais. E era um outro universo. E nós resolvemos abrir o escritório de, está em Palo Alto, no Vale do Silício, e que nós colocamos em São Francisco e que atende toda essa área também. Então nós temos a operação própria nesses quatro escritórios. Vocês estão comemorando dez anos, então resolveram trazer aqui para o Brasil o que seria o Papa da Ciência Cognitiva, o Pauli. Isso mesmo? Exato. Então, quando nós trazemos as empresas, quando nós recebemos as empresas no Vale do Silício para fazer essas imersões, uma das coisas que nós oferecemos é o conteúdo acadêmico, que é de onde nós trouxemos o Pauli. E um desses conteúdos que nós oferecemos, as missões, elas normalmente começam com uma imersão no que é o Vale do Silício e quais são os temas que são abordados lá, que são inteligência artificial, que é drone, e depois nós puxamos para a área do cliente, o que o cliente está querendo, onde ele quer mergulhar. E muitas dessas empresas vêm perguntar, mas e retail? E consumo? As agências de publicidade que estão tendo que entender esse novo universo dos milênios, vêm muito buscando essas informações com a gente. E o Pauli é o neurocientista que está trabalhando mais com marketing, neuromarketing que nós chamamos. Então, hoje, por exemplo, os departamentos que são ligados a ele e outros professores que nós trabalhamos, e outros executivos que nós trabalhamos, eles conseguem, através do Google Glass, e através de um capacete, saber o momento exato em que a escolha é feita numa prateleira. E com isso conseguem entender o que levou essa pessoa a escolher isso. Se é uma escolha emocional, se é uma escolha racional, se é alguma coisa que a gente consegue controlar, porque ele está borbulhando no cérebro, em que local do cérebro que isso está mexendo, está superativando. Então, a ética, sim, é questionável nesse momento, mas a gente consegue saber quem é aquela pessoa, entender quem é a pessoa, que consumidor que está sentado ali e que está fazendo a escolha, e por que essa pessoa está fazendo a escolha. Isso sai de dentro do universo do Pauli. E, logo mais, nós vamos trazer outros professores para São Paulo. O próximo, ele vem falar sobre branding. E também, nessa área de mostrar o que está acontecendo no Vale do Silício, o que está acontecendo nas novidades, e como é que a gente mostra todo esse universo de produtos que o Vale do Silício tem para o público brasileiro. Muito bom, muito obrigado, Natasha. Parabéns, uma empresa, o ISTE, também representando o Brasil aqui e lá fora. E volte outras vezes. Muitíssimo, obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada por me ter aqui.